Desde que eu me entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo E o que eu te lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Em paz Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se o mundo fosse só nós dois É como se o mundo fosse só nós dois E esse amor me desse asas É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais Incertezas Assim Em paz Em paz Em paz Em paz Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí Antes de desistir Tenta o meu por favor Se não serve, se joga fora Foi embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Vem! Oh, 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 oh Eu sozinho e você só Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Amor Tenta o meu por favor Se não serve, se joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes de soprar, valmeja o meu Antes de desistir do amor Vira um ser e se joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes de soprar, valmeja o meu Não vai embora sim, um beijo meu Não vai embora sim Antes de desistir do amor Não vai embora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal, tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só Ah E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal, tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Ia ser bem melhor Melhor, 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 melhor Bem melhor Pedi pra Deus abençoar sua vida Já é? Foi? Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente E no seu quarto No breu Debaixo do seu redredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata Essa sede Sede que é de nós Dá a mãozinha lá no céu Assim de um lado pro outro Vem Que coisa linda Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto No breu Debaixo do seu redredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata Essa sede Sede que é de nós Vai ver Quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver Quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver Que a sua sede É de nós Não vai ser fácil Quando a pede bater É aí que eu quero ver É fácil Quem gostou Joga a mão e dá um grito Salvador Você não viu nada Companheiro Choque térmico Vem Quero ouvir Vem Esse seu coração Frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de bom O outro quer brilho e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela Por favor E deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia E esse seu coração Frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia E já já eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de bom O outro quer brilho e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo E não tem mono Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Não tem mono Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Mãozinha lá no céu Salvador Vem Salvador Bahia Eu te amo E quem gostou Joga a mão e faz muito barulho Tem gente sofrendo feito um louco em algum lugar por aí Nesse momento Nesse momento Principalmente de amor O povo sofre muito de amor Não é? Quem sabe essa aqui? Vem! Sai de perto de mim Sai de perto de mim E do meu coração Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito um louco Passando o seu fogo Você tem namorado E eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado É tão difícil sentir saudade De alguém que tem alguém e sabe Que quando eu sair Ele vai chegar Pois o coração só não cabe Não sei até quando eu vou aguentar Eu nasci pra ser amado e amar Quem se entrega de verdade Eu amando ela Ela amando o outro Eu amando ela Ela amando o outro Eu amando o outro Sofrendo feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro E eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito um louco Passando supor Eu amando ela Eu amando ela Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração, você é raiz Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Porque você não merece sofrer Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Eita, sucesso menino O país vai parar Essa vai tocar tempo, tempo demais Quê? Simone Simari, te rir Ela me bloqueou no WhatsApp Na sua rede social E eu querendo me explicar Que ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no whatsapp Na sua rede social E eu querendo me explicar E ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para a menina Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para a menina Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para a menina Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou incomodar o povo E gritar na sua porta Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Canta-se, Mária É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui E quem sofria de amor Chama 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 Aqui ó Embaixo do meu telhado Chama Você mora em cima E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De não arrumar ninguém E de ficar Fim do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar as três Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Tem muito presente de Deus aí Você é seu ponto Eu ponto Eu ponto Não sei se eu falo não Ai meu Deus Não é da minha conta Mas o amor da vida De alguém aí Apronta Nas redes sociais Eu te amo demais Mas na vida real Inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de infiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada O amor da sua vida Não tem honrado E larronha na cara Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida Mas o amor da vida De alguém aí Apronta Não tem honrado Não tem honrado Mas o amor da sua vida Não tem honrado Seu presente de Deus, depois que te deixe em casa Vai pra balada, o amor da sua vida não tem um vínculo Viva na forma da mão, você! Seu presente de Deus, depois que te deixe em casa Vai pra onde? Vai pra balada, não vale nada Seu presente de Deus, depois que te deixe em casa Vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Vai, chama, pega a pesadinha Se manda, se manda, se manda, se fala Vai, coleguinha! Coladinho, coladinho de fé Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, café Maria É bar de noite e dia, é muita covardia É eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco, se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso nheco Nheco do nosso nheco, nheco, nheco do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, café Maria É bar de noite e dia, é muita covardia É eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco Se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco Aí lascou, o papel me dispensou O boleto atrasou e eu fiquei sem o meu carro O destino ajudou, eu trompei com meu amor Todo o ver compartilhado, que ironia Ele ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria, ele mora das quadras da minha Ele é lindo demais, gente boa demais Pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais Ele é lindo demais, gente boa demais Pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais O que que eu quero mais? Aí lascou, o papel me dispensou O boleto atrasou e eu fiquei sem o meu carro O destino ajudou, eu trompei com meu amor O Uber compartilhado, que ironia Ela ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria, ela mora das quadras da minha Ela é linda demais, gente boa demais Pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais Ela é linda demais, gente boa demais Pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais Ela é linda, ela é linda Gente boa demais Pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais Ela é linda demais, gente boa demais Pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais O que que eu quero mais? Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Não roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Joga o dia! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roupar no coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que só você? Se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As melhores vai beijar a boca Aproveita a noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Simone Simónia 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 Anitta 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 Louca Você pra cima Pede um copo Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um bueiro Eu me invés de mergulhar num brigadeiro Pego mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Dei uma de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe Ao porteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Defendeu a calma A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima defesa Eu penso que mulher não enche a cara É que não sabe o que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um bueiro Que ao invés de mergulhar num brigadeiro Devo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Dei uma de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe Ao porteiro e o amigo Te vier atrás Te vier atrás Não me responsabilizo Deveu a calma A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima defesa Eu quebrei a casa Eu quebrei a casa Eu quebrei a casa Em uma de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe Ao porteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Prevendo eu acalmo A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima defesa Se eu pegar de novo É legítima defesa Canta, Simão! Eu sei que é difícil admitir Que não existe mais Aquele beijo quente E nos seus olhos Que não está contente E eu Sempre tentando amenizar As brigas Me arrebentando Pra salvar as nossas vidas E eu E eu Porque eu te amo Mesmo sabendo Todo o mal que me causou Sigo te amando Porque eu te amo Eu nunca vou admitir Que esse amor Tá acabando Porque eu te amo Se ao meu lado Não consegue ser feliz Porque eu te amo Próximo Não eu não vou Eu não vou Eu não vou Te prender Já fica A melhor solução É aceitar um não E parar de sofrer Não eu não vou Eu não vou Te obrigar Insistir nesse amor Solitário Amando por um Não vai adiantar Não eu não vou Eu não vou te prender Já fica a melhor solução É aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou Eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário O mando pulo não vai adiantar É assim, ó Eu sei que é difícil admitir Que não existe mais aquele beijo quente E nos seus olhos que não está contente E eu Sempre tentando amenizar as brigas Me arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu E eu Porque eu te amo Mesmo sabendo todo o mal que me causou Sigo te amando Eu nunca vou admitir que esse amor Acabando Porque eu te amo Se ao meu lado não consegue ser feliz Porque te amo Não, eu não vou Eu não vou te prender Já fica a melhor solução É aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou Eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário O mando pulo não vai adiantar Não, eu não vou Eu não vou Eu não vou te prender Já fica a melhor solução É aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou Eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário O mando pulo não vai adiantar Ai, 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 ai Eu bebo pra esquecer Mas é aí que eu lembro Ai, 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 ai Sei que já faz tempo que a gente não se vê mais A nossa história vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é, Karen Nessa sua solidão o sol bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim, sorrindo Nessas horas eu queria estar com você Deitada na cama, fazendo amor, assistindo TV Besteira minha, achar que o nosso amor já tinha virado rotina Não sabia eu que já estava apaixonada Que sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor, foi tudo Não vai ser fácil encontrar um bom substituto Mal sabia eu que já estava apaixonada Que sem você eu fico com a cabeça virada Que sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Olha ele Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando um ar de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí Porque não consegue mais dormir direito Tá aí Tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora Tentando esquecer os meus beijos 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 Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando um atidurão Pois todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Praga de solteiro feliz, mas tudo chega em casa Chora, e ele chora, chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa Chora, ele chora Chora, ele chora Chora Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um milhão E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Alô O que foi? Tá batendo na minha porta Essas horas será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Correu! Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sobendo as consequências Foi embora outra vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sobendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você É meu pior castigo Chega pra cá! Jorge Valtier! Vem em mim, Jorge Valtier! Vamos lá! O que foi? Tá batendo na minha porta Essa hora será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu? Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois o amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro E foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências Foi embora outra vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessa hora de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Mostrar de você é meu pior castigo Pode ficar aqui E sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E eu quero ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos Compramos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Contando São cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado Deixado O que faço? Estou eu bem no meu canto Futuro levado, meu Roubado Estou negociando com a solidão Estou tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Estou eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Estou eu negociando com a solidão E se vá Eu nem quis se ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria E eu nem que estiver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides Tô eu negociando com a solidão Tô tentando convencer que ela não fique não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação E se vá E eu nem que estiver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria E eu nem que estiver de malas prontas Nós dois não mais existe E eu nem que estiver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria E eu nem que estiver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides Contados Contados Mas agora vejo Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Diz que parou Que nunca mais beberia Juro pela vida Juro pela mãe e pela avó Pela dia Mas a mãe está tentação Mas a mãe está tentação Com a desabida chamando Barra as festas Para curar a desilusão Para curar a desilusão Por uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca Que era sua Duvido você Não toma uma Quando ouvir no rádio Um montão Quando ouvir no rádio Um montão Quando ouvir no rádio Um montão Quando ouvir no rádio Pela da sua rua Duvido você Não toma uma Eu duvido você Não toma uma Vai, 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 vai Mas agora vejo Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela tia Mas é muita tentação Mas é muita tentação Duvido você Duvido você Não toma uma Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca Que era sua Duvido você Não toma uma Quando ouvir no rádio Um montão Quando ouvir no rádio Duvido você Não toma uma Duvido você Não toma uma 1 e 15 da manhã, eu te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado e eu tô preocupado Sem poder ligar Será que você está com ele? Inventando uma desculpa pra poder sair Ou será que você tá com medo de fugir? Vem logo me ver, vem matar minha vontade Vem logo me ver, vem que seja dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero é ficar contigo Por você vale de tudo até correr perigo Amor de motel, coração infiel Nós dois nesse quarto eu faço o pecado que nos leva ao céu Amor de motel, coração infiel Meu corpo treme inteiro toda vez que eu beijo seus lábios de mel 1 e 15 da manhã, eu te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado e eu tô preocupado Sem poder ligar Será que você está com ele? Inventando uma desculpa pra poder sair Ou será que você tá com medo de fugir? Vem logo me ver, vem matar minha vontade Vem logo me ver, vem que seja dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero é ficar contigo Por você vale de tudo até correr perigo Amor de motel, coração infiel Nós dois nesse quarto eu faço o pecado que nos leva ao céu Amor de motel, coração infiel Amor de motel, coração infiel Meu corpo treme inteiro toda vez que eu beijo seus lábios de mel Amor de motel, coração infiel Nós dois nesse quarto eu faço o pecado que nos leva ao céu Amor de motel, coração infiel Amor de motel, coração infiel Meu corpo treme inteiro toda vez que eu beijo seus lábios de mel Amor de motel É por isso que vale a pena correr o risco Amor de motel, coração infiel 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 Quem ama de verdade não quer que o outro mude Quem ama de verdade aceita os erros e aplaude as virtudes Só quer ficar no grude A gente vai ser assim, eu cuido de você Você cuida de mim A nossa vida vai ser mais que maravilhosa Que sorte é nossa Eu juro que não vou ligar se você se atrasar Ao encontro, jantar, isso tudo é besteira Eu amo sua chegada e minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Por acaso esquecer em cima da cama A toalha molhada ou no chão do banheiro Não vou me importar, eu vou aproveitar Agarrar e sentir o teu cheiro Porque perfeita é ter você e os seus defeitos Porque perfeita é ter você e os seus defeitos Pozinha pra cima no clima, gente Oh, 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 oh Que sorte nossa, eu juro que não vou ligar se você se atrasar Não encontro jantar, isso tudo é besteira Eu amo só chegar, de minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Se por acaso esquecer em cima da cama A toalha molhada no chão do banheiro Não vou me importar, eu vou aproveitar, agarrar e sentir o teu cheiro Porque é perfeito até você e seus defeitos Porque é perfeito até você e seus defeitos Porque é perfeito até você e seus defeitos Tá pra nascer alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser feliz Tá pra nascer e não vai ser você Sou vacinada e manda em meu nariz Você teve sua chance e jogou fora Só deu valor quando me viu embora Da sua vida fui Da sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho pra lhe deixar louquinho por mim Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz Chora boy, chora boy Se toca que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, chora boy Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz Chora boy, chora boy Se toca que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, chora boy Dá pra nascer alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser feliz Dá pra nascer e não vai ser você Sou vacinado e manda em meu nariz Você teve sua chance e jogou fora Só deu valor quando me viu embora Da sua vida fui, da sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho pra lhe deixar louquinho Chora, chora, chora Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz Chora, boy, chora, boy Se tocar que você me perdeu, que já não existe nós Chora, boy, chora, boy Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz Chora, boy, chora, boy Se tocar que você me perdeu, que já não existe nós Chora, boy, mãozinha na palma da mão Vou rebolar na sua frente pra você Chora, boy, chora Se tocar que você me perdeu, que já não existe nós Chora, boy, chora Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz Chora, boy Se tocar que cê me perdeu Que já não existe em nós Chora, boy, chora, boy Joga pra cima, joga Palma da mão Ei, ei Aperta o play A gente, palma da mão Palma da mão, gente Ei Vai, coleguinha Canta, Simone E sobrou-te a noite O que eu tenho pra falar Foi bom Aperta o play Pra começar de novo O teu beijo quente Derreteu o meu batom Oh, oh, oh Ficaram tuas marcas Por todo o meu corpo A luz de neon Em volta da cama O espelho do teto Passava o teu corpo Em cima do meu Ai, ai, ai Publicidade Tudo discreto Um casal perfeito A terra se fez Jogou A gente bateu Ai, ai, ai Mais uma vez Mais uma vez Pra começar de novo Aperta o play Mais uma vez Pra começar de novo Joga, meu Deus Em volta da cama O espelho do teto Mas, só em pensar Só em pensar Me arrepio No que você fez Então, swing Ai, ai, ai Aperta o play Aperta o play Mais uma vez Pra quê? Pra começar de novo Ai, ai, ai Aperta o play Mais uma vez Pra começar de novo Joga a mãozinha pra si Pô, pô Você Lindo, gente Sucesso Quando o mel é bom A beira sempre volta Olha você me ligando Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse Eu iria ligar Mas esperei A tua reação A verdade, a verdade A verdade é que a noite passada Ficou tatuada Em meu coração Meu cara foi Rony Você fez de um jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo Em minha boca O teu gosto O gosto do meu O gosto do meu Beijo, gente O cheiro da rosa Ai, ai, ai Joga pra cima Tuas mãos Tuas mãos Ficando meu corpo Vem ver Seu dedos alentão No meu cabelo Ai, ai, ai Eu não quero ver ninguém Pra dentro Vila mista Só foi Pensei que você fosse Pô Eu fiquei sem resposta Mas quando o meu Quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom Fortaleza Joga a mão em cima De cima Quero aqui Quero aqui Quero aqui A beira de cima Oh, paixão Joga a mãozinha pra cima Joga Põe o tambor Legal, geral Legal, geral Legal, geral Mas esperei a tua reação A verdade, a verdade A verdade é que a noite passada Ficou tatuada e deu Coração Você fez de jeito gostoso Meu cheiro picou no meu corpo Fortaleza, Ceará Vila Bix Eu dou O gosto do mel Cheiro da rosa Cheiro da rosa Ai, ai, ai Oh, oh, oh As tuas mãos taparam o meu corpo inteiro Seus dedos alentando o meu cabelo Ai, ai, ai Joga pra cima Fortaleza, pra cima Pra cima, vai Pensei que cê fosse Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A velha sempre volta O que que é isso, menino? Você veio do céu O nosso romance vai De um quarto de matéria Eu tava esperando Eu tava esperando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Joga a mão em cima, geral, geral, geral E vai Vai, vai Vai, vai, tá bonito Com as tempas da terra Chorou, que choro O sol se ajoelhou Virindo pra matar Ele só deixa Chorou, que choro Feio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa Perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Consegue alcançar Eu quero que vai Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa Perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Tão veloz Tão veloz Quanto a luz Pelo universo Eu viajei Vem me guia Me conduz Que pra sempre Te amarei Te dei o sol Eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Ah, como é bom Poder te amar Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Essa música, tudo o que você quiser, faz parte da minha vida por causa da minha filha Ela me emociona, me faz lembrar de coisas boas Lembra meu avô, bate uma saudade muito grande Ele que me ensinou tudo o que eu sou hoje Me lembra o meu marido Márcio, ele me deu o sobrenome dele E é muito bom acordar com ele todo dia e estar com ele esse tempo todo Joga a mãozinha no céu e vem Canta com o coração assim, vem Tem dias que eu acordo E aí? E aí? E aí? Coisa linda demais É que tem gente Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei Vem pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Joga a mão no céu e vem Eu E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei Pra mim tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter Joga na palma da mão e vem Eu troco minha paz Pro beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão e solta a voz, vai Só os anjos cantam comigo Se vocês me permitirem Eu gostaria de filmar vocês pra colocar no meu Instagram Então vamos fazer um negócio Que eu sempre quis fazer aqui no Multishow Atenção galera do Multishow Desliga Desliga tudo as luzes, vai Deixa tudo escuro Vamos fazer o seguinte Pega o celular Pega a lanterninha O que você tiver aí que acende Acende e joga pro céu assim Vamos transformar isso aqui num céu estrelado Pra galera do Multishow Se arrepiar com a gente cantando, vai Joga pro céu Galera dos camarotes também, vem Até o finalzão lá Joga pro céu Afinal A gente esperou tanto por esse momento É ou não é? Esqueça todos os seus problemas Nesse momento Que fique dentro de você Só as coisas boas desse mundo E vem A gente esperou tanto por esse momento A gente esperou tanto por esse momento É por isso que eu amo vocês demais Sinais Sinais me ajudam E ninguém no mundo vai fazer Às vezes escondei Às vezes escondei Estão no chão Tchau Estão no chão Tem sua voz ao vento Sente seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Vem lá no fundo Cinais me mostraram o caminho até você Faga lumes que eu me enxergar Que no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindo de um lugar tão longe Às vezes se escondem Um farol e uma ilha numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escondi sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Vem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Faga lumes que eu me enxergar Que no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais me ajudaram a perceber Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais me ajudaram a perceber Sinais me ajudaram a perceber Sinais me ajudaram a perceber As vezes escondem Num farol e numa ilha numa noite Tão vazia eu beijei você Até o amanhecer Já pensou se a gente for Eu já pensou se transformar A nossa amizade em um lindo homem Para ti A atenção é tudo o que a gente faz Já somos mais felizes que muitos cantos Sinais me ajudaram a perceber Já começou Eu tenho uma proposta para ti Eu tenho uma proposta para ti Eu tenho uma proposta para ti Você foi filho do maior Senhor, Senhor, um dia com o condition de agosto E ai, seu pai Eu tenho uma proposta para ti Meu você, meu filho te achou Senhor, um dia com o dia com o dia com o c E ai, seu pai Mostra atenção imensa Mostra atenção em tudo que a gente faz Que achamos mais felizes que muitos caras E não vai ficar do medo e deixa acontecer Eu tenho a proposta para ti Eu, você, dois filhos que achou Um fio igual, um fio de agosto E aí, querido, você toca Eu, você, dois filhos que achou Um fio igual, um fio de agosto E aí, querido, você toca Eu, você, dois filhos que achou Um fio igual, um fio igual E aí, querido, você toca Eu, você, dois filhos que achou Eu, você, dois filhos que achou Eu, você, dois filhos que achou Pode rir Pode rir Pode rir Eu, você, dois filhos que achou Eu, você, dois filhos que achou Você, dois filhos que achou Você não sabe o que é amor Eu, você, dois filhos que achou Eu, você, dois filhos que achou Não falha de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral pra não dizer Que sabe o que é amar Eu te juro Que nunca mais Nunca mais vão me entregar Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar Já ouvi Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando Que eu girei todo do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida Que o tempo não vai atacar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vão me entregar Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que eu sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando no meu olhar Você vai perceber que não há mais tempo Pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo Que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou Acabou Sai do chão E o que eu sofri E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Saí cantando No chuveiro Sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita Tá na hora Quero te encontrar Em frente ao espelho Tô ensaiando A melhor forma de dizer Que tô te amando Essa é minha chance É agora Eu não posso errar Mas bem na hora De falar com você Travei Comecei a gaguejar E a saída É deixar acontecer O coração se entregar Um beijo Fala mais que mil palavras Um toque É bem mais que poesia O seu olhar Enchego a sua alma Sua fala É uma linda Melodinha Ninguém sabe explicar O que é o amor Ninguém vai ser feliz Sem ser amado Meu coração De vez se entregou Confesso Eu estou apaixonado Saí cantando Do chuveiro Sou o cara mais feliz Do mundo inteiro Noite perfeita Tá na hora Quero te encontrar Em frente ao espelho Tô ensaiando A melhor forma de dizer Que tô te amando Essa é minha chance É agora Eu não posso errar Mas bem na hora De falar com você Travei Comecei a gaguejar E a saída É deixar acontecer O coração O coração se entregar Um beijo Fala mais que mil palavras Um toque É bem mais que poesia O seu olhar Enchego a sua alma Sua fala É uma linda Melodinha Ninguém sabe explicar O que é o amor Ninguém vai ser feliz Sem ser amado Meu coração De vez se entregou Confesso que eu estou Apaixonado Por adrenalina Eu sou vidrado Em você Química perfeita Não consigo entender É impossível Te dizer não Você criou as regras Estou na palma Das suas mãos Tô me arriscando Pelo seu amor Me aventurei Pra ficar perto Do seu calor Inconsequente Nossa paixão Desistirão Só toca as melhores Meu coração Tá disparado Meu corpo Tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue Ferve nas veias Quando você Me incendeia Vem me amar Meu coração Tá disparado Meu corpo Tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue Ferve nas veias Quando você Me incendeia Vem me amar 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 Eu sou vidrado Eu sou vidrado E você Química perfeita Não consigo entender É impossível Te dizer não Você criou as regras Estou na palma Das suas mãos Tô me arriscando Pelo seu amor Me aventurei Pra ficar perto Do seu calor Inconsequente Nossa paixão A cada dia Uma nova emoção Meu coração Tá disparado Meu corpo Tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue Ferve nas veias Quando você Me incendeia Vem me amar Quando você Chegar mais perto Vai ver Que a pulsação Acelera Quando eu tô com você Essa magia Chega e domina Meu peito Te dizer não É uma porrada Meu coração Tá disparado Meu corpo Tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue Ferve nas veias Quando você Me incendeia Vem me amar Meu coração Tá disparado Meu corpo Tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue Ferve nas veias Quando você Me incendeia Vem me amar Pula trena linda A CIDADE NO BRASIL 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 Joga a mão no céu que eu quero ouvir E sem palavras estão dizendo a todo instante Eu não preciso Os casais apaixonados do Vila Mix agora, rapaz Tá na hora de vocês Quando me sinto só, te faço mais presente E eu fecho os teus olhos E te, te, te Em questão de segundos Um pouco, um mundo, outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa tá colado Pra tá junto Os nossos corpos se conversam E sem palavras estão dizendo a todo instante O pronto O quanto se adora Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde der que eu vá Tudo, tudo o que eu preciso A gente não E sem palavras estão dizendo a todo instante Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo, tudo, tudo o que eu preciso Oh, oh, oh Eu fico com vontade de morder vocês quando vocês cantam essa música, sabia? Te vivo Eu vivo vocês demais Simbora simbora Eu vivo vocês demais Eu vivo vocês demais Existem canções que são pra sempre, não é? Podem se passar 10, 20, 30 anos e a gente sempre vai se lembrar dessas canções. Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você pode soltar a talidade de um ano, não é? O nosso é assim Mesmo que vocês E depois de seis meses Olhe pro outro Mesmo que vocês E joga a mão no céu que eu quero ouvir E eu vou estar E eu vou estar E mesmo que você não caia na minha cantada E mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco Um tal de Fernando, um lance assim, sem graça E mesmo que vocês fiquem sem se gostar E mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá E mesmo que você se corte este casamento Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e me se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja belinha Com 90 mil uvas sozinha Com 90 mil uvas sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorado Sofá Sofá Nem que seja além dessa vida Sofá Eu vou estar Ok Um velhinho e agarrado Com 90 mil uvas sozinha não vou Vou ligar, te chamar pra sair namorado Sofá Vem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Tô de cara com você Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você Eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade Ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço Se ela lê pensamento Me diz o que é que eu faço Desse jeito eu não aguento Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me diz o que é que eu faço Se ela me investiga Me diz o que é que eu faço Se ela só faz e briga Me engana friamente Só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você Eu tô de cara coração Não sei se tudo Quero me ver forte vai Eu tô de cara com você 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 Eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade Ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Se ela me investiga Me diz o que é que eu faço Se ela só faz e briga Me engana friamente Só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você Eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade Ou foi só enganação Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você Eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade Ou foi só enganação Ou foi só enganação Ou foi só enganação Eu tô de cara com você 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 Independentemente Do que me disser agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independentemente se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo por dó de me fazer sofrer Orgulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim, mas dei o meu melhor até o fim Só a consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Só a consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Orgulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim, mas dei o meu melhor até o fim Só a consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Daí, se o que você queria era me ver chorar Então pode sorrir, então pode zombar Desse tolo, desse voo que você não soube amar Cheguei no meu limite e agora foi demais Você extrapolou, você passou da conta Então vou ser bem prático pra te falar Com quem mais te amou você não mais apronta Não bata na porta, pra mim não tem volta Já chega Se você foi incapaz, agora tanto faz Minha boca você não beija mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se o que você queria era me ver chorar Então pode sorrir, então pode zombar Desse tolo, desse voo que você não soube amar Cheguei no meu limite e agora foi demais Cheguei no meu limite e agora foi demais Você extrapolou, você passou da conta Então vou ser bem prático pra te falar Com quem mais te amou você não mais apronta Já chega Não bata na porta, pra mim não tem volta Já chega Se você foi incapaz, agora tanto faz Minha boca você não beija mais Não bata na porta, pra mim não tem volta Já chega Já chega Se você foi incapaz, agora tanto faz Minha boca você não beija mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais É, às vezes depois de um grande amor a gente acaba se perdendo Mas agora chega Nunca mais você me tira do sério Nunca mais Mais ou não, nunca mais... AudioJungle 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 Moria Janko Moria Janko Moria Janko Moria Janko Moria Janko